Dicas e truques de roupas para disfarçar a barriguinha. Sejam muito bem-vindas ao meu canal, meus amores. Aqui é Michelle Oliveira e se já gostou desse assunto, já curte, se inscreve no canal, ativa as notificações e manda para um monte de suas amigas, porque eu sei que elas vão amar esse assunto, sabe por quê? Coisa boa, a gente compartilha, então bora mandar pelo WhatsApp para todas as nossas amigas, porque eu sei que elas vão amar as dicas que eu vou dar aqui. Esse vídeo eu demorei muito tempo para gravar ele, porque vocês já me pedem, ó, atentos. Porém, eu tenho uma opinião meio controversa. Eu acho que a gente precisa se vestir com aquilo que a gente se sente bem. Então eu acho que se você se incomoda com a sua barriga e você quer usar uma roupa que te favoreça, tudo bem, mas eu acho, tá, que a gente precisa realmente tomar uma atitude mais ativa referente àquilo que a gente se incomoda. Não só uma roupa para disfarçar, mas se você se incomoda com a sua barriga, você precisa tomar uma atitude para essa mudança. Então, assim, eu vou te dar umas dicas, mas também eu quero te impulsionar a fazer algo para mudar a sua realidade, entende? Porque não é só sobre uma roupa disfarçar quem somos, porque se você quer disfarçar uma barriga, ela vai até, assim, dar uma ilusão, mas ela vai continuar isso, não vai mudar a tua vida. Então você precisa tomar uma atitude para realmente mudar a sua vida. A roupa ajuda a dar um truque, mas não muda a sua vida. Então, anota todas as dicas, mas uma das minhas primeiras dicas que eu quero dar para vocês, tome uma atitude ativa para que realmente aquilo que te deixa insatisfeito mude na sua vida. Então, vamos embora? Então é isso. A primeira dica é, se você quer disfarçar a barriguinha, você precisa evitar tecidos muito justos ou modelagens muito justas que marquem o corpo. Isso não nos favorece quando a gente quer ali esconder, disfarçar, tirar o foco da nossa barriguinha. Roupas mais soltinhas é o certo que dá certo. Outra coisa é roupas escuras na parte de cima. Cria uma ilusão, entende a dica que eu falei lá no primeiro? Que assim, só vai dar uma ilusão, porque assim, a realidade vai continuar a mesma. Mas a verdade é que dá uma ilusão que diminui a nossa silhueta. Então, cores escuras na parte que você quer disfarçar, isso não só se limita à barriga. Às vezes é o quadril ou o bumbum, aí você, mas aqui é a barriga. Então, você vai colocar blusas com cores escuras. Cria essa ilusão de que está diminuindo a sua silhueta. Cores claras expandem. Porém, eu tenho um vídeo aqui que é moda plus size. Eu mostro para vocês que é possível sim usar cores claras sem prejudicar aquilo que a gente não quer que mostra tanto. Aí tem a ver com modelagem, tem a ver com tecidos específicos. Você depois vai lá e assiste que é um vídeo mais aprofundado. Mas como regra geral, que é o certo que dá certo, roupas escuras não tem como é lá. E para você que quer usar estampa, dá para usar estampa com duas dicas. Estampas com fundo preto. Evita a estampa com fundo claro. É a mesma história da cor da blusa que eu falei para vocês. Fundos escuros e estampas discretas e se possível um pouco minimalistas. Porque aí você não traz foco e nem ênfase para essa região abdominal que não é o que você quer. Não é essa a proposta. E outra dica que algumas mulheres amam, outras não amam. Mas aí vai depender do que você acha que está tudo bem. Bermudas e calcinhas modeladoras. Dá uma cima compactada, dá uma segurança e isso ajuda muito. Tem mulheres que não gostam e tudo bem. Mas se você gosta de usar e acha que é um bom aliado para te ajudar a disfarçar a barriguinha. É mesmo. Porque funciona. Agora eu vou falar para vocês algumas peças e algumas combinações na prática que funcionam para você que quer disfarçar a barriguinha. Para as mulheres que usam sais, a modelagem Eva Z é o certo que dá certo. É o básico perfeito que surtiu muito efeito. Então ela é um pouco mais ajustada na cintura e ela vai ficando ampla no quadril. Então essa modelagem, ela ajuda porque ela modela a sua cintura, mas ela não aperta na sua barriga. Então ela vem como se fosse um ar. Então essa modelagem ajuda muito a você disfarçar a barriguinha e não trazer o foco para ela. Vestidos transpassados. É o certo que dá certo, gente. É isso que você precisa entender. Peças que são tudo larga, que não marca a cintura e você acha que é a única forma para disfarçar a sua barriguinha. Talvez seja essa modelagem que traz mais ênfase e mostre mais aquilo que quer esconder. Então o vestido transpassado, ao mesmo tempo que ele define a sua silhueta, quando ele vem abrindo, porque geralmente ele marca bem aqui abaixo do busto, e ele vem abrindo. Nesse que ele abre, que é assim, ele literalmente não mostra a sua barriguinha. E você continua com uma silhueta belíssima, meu amor. Porque a gente não precisa ficar com uma silhueta assim, estranha, né? Não é sobre isso. Calça jeans, meu amor. É possível sim. Qual é o truque? Cintura média. Cintura baixa, esquece. Sem condições. Nunca vorece ninguém nesse planeta. Tá bom? Não tem como. Cintura alta. Aí, meu amor, vai funilar aqui e vai dar aquela ilusão de barriga mesmo. A cintura média, ela é perfeita, meu amor. Então anota isso daí. Calça cintura média é super altura correta pra você que quer disfarçar a barriguinha. E a blusa mais reta. Uma blusa com uma modelagem mais reta e mais soltinha, também vai favorecer, assim, horrores pra você que quer disfarçar. E aí, usar uma terceira peça, que é um truque, que é usar um blazer ou colete mais alongado. Isso é perfeito pra você disfarçar. Ou usar uma camisa mais alongada, como terceira peça, aberta, mais alongadinha. Ela é perfeita pra disfarçar. Vai trazer aquela ilusão de... Além de dar um plus pro seu look, ela é aquele mostra que não mostra. Perfeito. É aquela composição que tira o foco. O foco fica pra essas peças e tira o foco daquele lugar que tu não quer mostrar tanto. Percebeu que você não precisa de muitas coisas e nem de truques multimirabolantes pra disfarçar tua barriguinha? O segredo é tirar o foco desse lugar e usar cores e modelagens que nos favorecem. E bora correr atrás desse prejuízo. Bora fazer uma mudança na nossa alimentação. Vamos tirar aquilo que não nos faz bem. Vamos fazer um exercício em casa. O YouTube tá lotado de vídeo. Vamos sim usar peças que nos favorecem. Mas mulher, é chegado um tempo de tomar uma atitude pra mudar aquilo que nos incomode. É sobre isso. E lembre-se sempre que aos olhos do pai, você é uma obra-prima. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.